Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Cita divulgou nesta segunda-feira, 10 de julho, o calendário de cursos e capacitações gratuitas proporcionadas pela entidade para a comunidade de TAPES. Serão oferecidas palestras, cursos, oficinas e workshops ligados ao comércio, com o intuito de melhorar a mão de obra dos trabalhadores e empresários que precisam se adequar ao mercado. Bom, esse mês a Cita está trazendo alguns cursos, são qualificações na real, mais rápidas, mais compactas, vão ser palestras voltadas para o empreendedor, para o administrador mesmo da empresa. Vai ter também uma oficina e um workshop. Agora nessa quinta-feira nós já temos uma palestra, uma palestra com duração de duas horas. É uma palestra de comunicação empresarial, ela é voltada para o empreendedor, para ensinar como o empreendedor a lidar nesses tempos de mudança, tantas atualizações que vêm vindo, a comunicação, o marketing que vem cada vez mais se desenvolvendo. E depois nós temos um workshop no dia 19, na quarta-feira, um workshop de design thinking, que também mostra alguns modelos de estratégias de negócio, como se você desenvolver aqueles projetos que você criou na outra oficina, ele vai te ensinar a pôr em prática e como você montar estratégias, para pôr em prática aquilo ali, como você fazer um cronograma para a tua empresa, seguir aquele cronograma, tanto os teus funcionários, quanto a parte administrativa da empresa. E finalizamos o nosso mês com mais uma palestra com duração de duas horas, que é o papel do líder nos tempos de mudança, que também volta a reforçar como o líder deve lidar com os funcionários, com os novos tipos de clientes que o mercado vem trazendo, com esses imprevistos, a realidade que o país está vivendo. Então, são todas as qualificações voltadas para o empreendedor. Nada impede que os funcionários também venham participar, é sempre bom estar atualizado e a gente convida todo o público empresarial da cidade, não precisa ser sócio, todas as qualificações são gratuitas, basta vir fazer a inscrição aqui na CITA ou na Sala do Empreendedor, que todas essas qualificações são uma parceria da CITA com a Sala do Empreendedor e o SEBRAE, que proporciona todas essas qualificações gratuitas ainda esse ano para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho